Agora sim, no quadro Viver Bem de hoje, vamos falar sobre doenças neurológicas. Nós estamos vivendo o Agosto Laranja, campanha de conscientização sobre a esclerose múltipla. Doença que compromete o sistema nervoso central e pode levar a alterações na visão, no equilíbrio e na capacidade muscular. Mas o que causa a esclerose múltipla? Existem fatores de risco? É possível prevenir? Sobre o assunto, o entrevistado é o médico neurologista, doutor Carlos Frederico de Almeida Rodrigues. Doutor, boa noite. Muito obrigada pela sua presença. Boa noite, Carol. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui. Doutor, o Dia Nacional de Conscientização sobre a Doença, que é comemorado inclusive em 30 de agosto, reforça a importância do diagnóstico e do tratamento adequado. Para que nós possamos entender melhor sobre a doença, como que a esclerose múltipla afeta o cérebro? A esclerose múltipla é uma doença autoimune. Ou seja, em algum momento, o seu próprio organismo passa a produzir um anticorpo que, em vez de atacar algo que vem de fora, passa a atacar uma parte dele mesmo. E essa parte que esse anticorpo ataca chama-se bainha de mielina, que é um envoltório do nervo, mais ou menos como se fosse um fio. O nervo é como se fosse um fio. Ele tem os filamentos internos e tem a bainha em volta. Essa bainha é destruída. Então, quando você destrói essa bainha, os filamentos ficam expostos e é como se houvesse um curto. E isso pode acontecer onde tem bainha de mielina, ou seja, em todo o sistema nervoso central. E aí não envolve somente o cérebro. A medula espinhal também é parte do sistema nervoso central e também é um alvo da doença. Doutor, faixa etária mais acometida, sexo, existe assim uma faixa etária que é mais acometida pela doença? Existe. A epidemiologia mostra uma variação muito grande no mundo, porque existem relações genéticas envolvidas com a doença. Então, a gente tem no Brasil, por exemplo, uma incidência de 15 casos para cada 100 mil habitantes. Mas existem países no norte da Europa, por exemplo, que são 100 casos para cada 100 mil. Existem países da Ásia que são 2 casos para cada 100 mil. Ela tem uma relação genética e tem uma relação ambiental. Os locais mais frios, quer dizer, quanto mais distante do Equador, maior a incidência. E ela normalmente aparece em torno de 20 a 40 anos. É mais comum em caucasianos, em brancos. E em sexo feminino. Essa é a epidemiologia mais comum. Nada impede que você tenha em homens, em negros, mais próximo do Equador. Mas por uma coincidência da questão fria, a gente está na região do país com maior índice de incidência de esclerose múltipla. Sobre as causas, doutor, existem fatores de risco para o desenvolvimento da esclerose múltipla? A gente separa em dois fatores. Os fatores que são preveníveis e os fatores que não tem como você intervir, que é a questão genética, por exemplo, ou a distância do Equador. Mas existem fatores que são capazes de serem evitados. Já se sabe, hoje em dia, dentre outras pesquisas, a obesidade, por exemplo. A questão de exposição ao tabagismo. A gente acabou de assistir agora sobre a questão viral. E existem vírus que estão envolvidos na gênese dessa doença. Então, acredita-se que o anticorpo, ele reage a esse vírus, que é um vírus chamado vírus de Epstein-Barr. Então, quanto ambientes mais frios, a gente fica mais fechado, os vírus se transmitem mais facilmente. Então, tudo aquilo que a gente ouve falar sobre mantém é limpo, usa álcool. Também é um mecanismo de proteção que, às vezes, a gente nem imagina para uma doença degenerativa no futuro. Então, existem aqueles fatores que são capazes de a gente prevenir. Dentre eles, principais, obesidade, tabaco e essas infecções virais na primeira infância e adolescência. Sobre os sintomas, quando que se deve acender um sinal de alerta, procurar ajuda? O que a esclerose múltipla causa? Como que ela afeta o organismo, o corpo humano? Essa é uma pergunta que eu sempre, os pacientes perguntam e eu sempre falo. Você teve um sintoma neurológico de instalação aguda? Procura ajuda. Por quê? Porque ela tem locais mais específicos, por exemplo, a parte visual, você enxergar duplo. Esse é um sintoma bem comum de esclerose múltipla. Mas nada impede que ela afete qualquer região do seu cérebro. Você pode perder o olfato, por exemplo, como era na questão do Covid, mas você pode perder o movimento, você pode perder a audição, depende de que região do cérebro foi afetada. As mais comuns são diplopia, que é a visão dupla, e transtornos de equilíbrio e de força muscular. Essas são as mais comuns. Mas se você é uma pessoa entre 20 e 40 anos, que você não tem nenhum fator de risco para a doença, e de repente você desenvolve um sintoma neurológico, você tem que procurar ajuda para a investigação. Principalmente aqueles que se desenvolvem rapidamente, que é o caso da esclerose múltipla. Doutor, quando a gente fala sobre o tratamento, a esclerose tem cura? Como que é tratada nos dias de hoje essa doença? Como é uma variação do seu sistema imunológico, você não tem uma cura, você tem um controle. Esse controle, a esclerose múltipla tem três tipos. Ela tem aquela que a gente chama de remitente e recorrente, ou seja, você faz um surto, passa muito tempo sem ter, depois você tem outro surto. Você pode ter um tipo que você tem o primeiro surto e isso só piora. E você tem um outro que chama-se piora secundária, que você tem um surto, anos depois você tem outro, anos depois você tem outro e a partir daí você começa a piorar. Existem drogas que interferem no padrão de piora, que são os imunomoduladores. São drogas extremamente caras, mas até por isso o governo federal, o SUS, ele disponibiliza isso quando você tem o diagnóstico. Então os imunomoduladores, alguns ainda são injetáveis, como é o caso do interferon beta-1A, que é o que o SUS mais disponibiliza, mas nós já temos hoje em dia medicações via oral, como é o fingolimódio, o natalizumab, são outras medicações que conseguem um bom controle da doença. É que na verdade não é uma doença só, a gente não consegue diferenciar o que exatamente acontece, então tem casos em que o prognóstico é pior, mas por sorte, na maioria das vezes, a droga é eficaz não na cura, mas no controle dos sintomas. O doutor já conversou aqui com a gente sobre a prevenção, o que é possível prevenir e o que infelizmente não é possível, mas doutor, é interessante nós falarmos sobre o diagnóstico precoce. Então a procura por ajuda, o quanto antes, assim que a pessoa perceber algo de diferente acontecendo, que ela busque ajuda, porque quanto antes o diagnóstico for feito e o tratamento iniciado, as chances de se ter uma vida normal, levar a vida aí com tranquilidade é muito maior. Sem dúvida, isso serve para a gente estar no meio de doença neurológica, serve para qualquer doença neurológica. Quando você tem um sintoma neurológico, o quanto antes de você tratar, melhora o seu prognóstico. Quanto mais tempo para você demorar, aquilo pode se instalar definitivamente. E na esclerose múltipla, você tem esse tratamento que nós estávamos falando, é quando você já tem o diagnóstico. Mas quando você tem o surto, você faz um tratamento à base de corticoide, em que você acelera a recuperação do paciente. Então quanto antes você procurar para esse diagnóstico ser realizado, mais rápido você faz esse tratamento do surto, e mais rápido você entra com a droga para evitar um próximo e modular a evolução da doença. Então, sem dúvida nenhuma, tempo é sistema nervoso. Quanto antes você procurar, melhora para o paciente. Ótimo. Então, sobre esclerose múltipla, o entrevistado de hoje foi o médico neurologista, o doutor Carlos Frederico de Almeida Rodrigues. Doutor, eu agradeço a sua disponibilidade, os esclarecimentos. Estamos vivendo a campanha Agosto Laranja. É muito importante falarmos sobre o tema. E com certeza vamos convidá-lo mais vezes para falar sobre outras doenças neurológicas. Vai ser um prazer e não precisa ter medo do diagnóstico. Hoje em dia, com a ressonância, não dói. Você consegue fazer o diagnóstico de esclerose múltipla. Então, quanto antes procurar, procure ajuda, que é o melhor caminho. Obrigado pelo convite. Obrigada, doutor.